Solonei, essa foi sua quinta maratona, sua melhor maratona é 2 horas 11 e 32 em Padova, em 2011. Aí você foi esse ano para Londres, uma prova que é tida como rápida, para tentar o índice olímpico, e acabou não dando tão certo. O que aconteceu em Londres? Olha, o vento, resumindo, a gente é muito leve, o contato com o solo é muito rápido, a gente fica praticamente 90% flutuando, e eu peguei um vento no peito, porque não tinha peixe, não tinha coelho para segurar esse vento para mim, eu fiquei sozinho, e comecei a fazer força além do limite. Por questão de fazer força além do limite, além do que eu estava preparado, o meu tempo começou a cair, e eu comecei a lutar para me segurar esse tempo, e nessa luta acabou zangando a panturrilha direita, e aí para você correr com panturrilha, doendo, dolorido ao máximo, e você ter que fazer força contra o vento, você vai perder com certeza alguns minutos aí, e o minuto que eu perdi foi crucial. Na hora que faltava 800 metros para terminar a maratona, era o tempo que eu estava precisando, ou seja, por conta de 800 metros eu estou fora da Olimpíadas, mas é uma coisa que eu sabia que poderia acontecer, eu só não estava imaginando o que ia acontecer agora, que eu estava muito bem em relação a Londres com a maratona de São Paulo, eu creio que eu estava 80% melhor em Londres, e aqui em São Paulo eu fiz 2 horas e 12, em Londres eu fiz 2 horas e 14, ou seja, nas mesmas condições de hoje, se bobear, colocar eu em Londres hoje, com o tempo que eu fiz aqui em São Paulo, era perigoso eu fazer o índice Olímpico, mas é águas passadas aí, não vai voltar, e o que me resta agora é continuar trabalhando, tem campeonato mundial de meia maratona, troféu Brasil, tenho já marcado a maratona de Nova York, ou seja, tenho que continuar aí a vida, representar bem meus patrocinadores, todo o pessoal que me apoia, e tentar conquistar aí o máximo de título possível, até chegar uma hora aí, que a gente sabe que o corpo vai começar a cair, mas isso daí ainda vai demorar, eu creio que eu tenho grandes possibilidades de estar representando o Brasil no Rio 2016, então a maratona de São Paulo aí só veio comprovar que realmente eu tenho talento para a pós-distance, e é continuar trabalhando focado, eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir fazer muito resultado. O que mudou no seu treinamento, de Londres para São Paulo? Mudou alguma coisa, alguma mudança crucial que você acha que tenha sido determinante para você fazer um tempo em São Paulo, que foi proporcionalmente bem melhor que o de Londres? Olha, mudou muito, eu creio que reduziu metade o meu treinamento, quase metade, não chegou a ser a metade, mas eu acho que reduziu aí uns 40% do meu treinamento. Quanto você fez no pico? Eu estava rodando mais ou menos aí cerca de 180, 160 quilômetros, de 160 a 180, o pico foi 180, e quando eu fui para Londres eu cheguei a rodar mais de 200, então estava bem diferente, tiros eu estava fazendo 12 de mil, agora eu fiz 6 de mil, então estava... Só para dar uma ideia, esses 12 de mil são para quantos? Depende da época do treinamento, o que a gente está buscando, mas poderia ser aí cerca de 3,5, se é na altitude 3,10, isso daí pega bastante. Com pausa de? Com pausa às vezes de um minuto e meio, às vezes não, depende muito do que está buscando naquela semana, né, porque a gente trabalha meio que semanal, então depende do que aconteceu, às vezes não deu para treinar, tem que mudar, então tem que conhecer o corpo do atleta mesmo para você estar fazendo esse tipo de treinamento e pensar que aquilo ali depois pode dar uma bagagem, foi o que eu imagino que é o que aconteceu comigo, por eu ter feito um longo tempo de treinamento, que foi desde o dia 26 de dezembro até o dia 20 de abril, eu tive uma bagagem extra para mim reduzir o treinamento agora para a Maratona de São Paulo. Significa que o resultado da Maratona de São Paulo, muito provavelmente, também seja fruto do seu treinamento para Londres. Com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma que a bagagem que eu consegui imprimir esse ritmo forte num percurso muito difícil como é aqui, que é muito mais difícil do que Londres, e Londres eu achei difícil, eu não achei um percurso plano. Em relação à Europa, falando de Pádua e Londres, Pádua é 10 vezes melhor, e aqui em São Paulo é totalmente contrário, eu sabia que eu ia encontrar pedreira no final, e por eu ter aguentado isso daí, eu creio que com certeza foi toda a base que eu fiz para correr a Maratona de Londres. Se não fosse a base que eu fiz para a Maratona de Londres, eu não sei se eu teria terminado do jeito que eu terminei. Terminei bem, comemorando, não estou com grandes dores, estou com uma dor bem leve, então se analisar friamente, eu tenho certeza que Londres deu bagagem para mim ser campeão hoje aqui em São Paulo.